Essa é a guitarra Santana, guitarra Santana, estamos passando ultrassom nela, linda égua lá, começam a aparecer uns folículos, olha que belezinha, guitarra Santana, uma égua que está havendo aqui na Cordelaria Aguilar, estamos iniciando a doma nela, estamos hoje aqui, no dia 18 de maio, fazendo ultrassom, e ali a gente fica com o aparelho com ultrassom, olha que fica, essa ela tem um folículo, olha. Olha lá do meu barulho.